Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda, eu venho aqui passar pra você uma dica que eu tive aqui, eu quero repassar pra vocês porque eu percebi que essa dica, muito dos empreendedores de sucesso, eles tem esse tipo de negócio por exemplo, uma pessoa que queira trabalhar com negócios online, marketing digital, marketing de afiliados a pessoa sempre pensa em algo assim, mirabolante, algo muito diferenciado eu vou dar aqui um exemplo que veio recentemente, que é o chatbot o chatbot veio acrescentar no seu negócio, só que eu vejo que além de ser uma forma de acrescentar na estratégia do seu negócio as pessoas estão vendo isso como o seu próprio negócio, isso que é o errado o que você deve fazer, a dica que eu vou falar pra você, é que você foque no básico o básico é o que funciona, se você pesquisar muito dos empreendedores, sendo na parte física ou digital você vai ver que o sucesso dele foi em coisas básicas, foram em coisas que já funcionavam ou seja, eu vou falar aqui na parte do marketing digital no marketing digital sempre existiu e-mail marketing e também blog ou alguns vídeos o vídeo veio na verdade muito recente o vídeo, só que existia alguns vídeos antigamente também só que vamos pegar a parte do e-mail marketing muitas pessoas falam, ah, e-mail marketing saiu da moda e tal pode ter caído sim, realmente só que ainda pessoas abrem e-mails e o e-mail é uma forma de você comunicar diretamente com o seu cliente diferente de você estar enviando ele, por exemplo, digamos aqui pra um artigo no blog assim aí você não vai conseguir conectar com ele diretamente ou no grupo do Facebook, você não vai falar diretamente com ele então se você enviar diretamente no e-mail dele claro que a parte do chatbot também é um negócio muito bom de você estar aproveitando desculpa aí o barulho aí, porque o pessoal está fazendo uma reforma e aqui eu estou gravando no meio da sala também eu resolvi gravar aqui do nada mas no caso, você pode estar utilizando o e-mail marketing como uma base do seu negócio você levar tráfego pra pegar e-mails dessas pessoas e assim você construir uma estrutura pra você diferente de você estar dependendo de uma estrutura de terceiro muitas pessoas focam muito no Facebook não tem nada contra o Facebook, Facebook Ads só que o Facebook não é um terreno seu não sei se vocês já ouviram falar daquele vazamento de dados que vazou do Facebook nos anos eleitorais dos Estados Unidos e o Mark Zuckerberg ele pegou e começou a ser mais exigente nos negócios no Facebook então assim, o Facebook ele já odiava os afiliados hoje ele praticamente barrou, até fechou o próprio chatbot e agora se eu não me engano foi ontem que o chatbot voltou novamente ficou um bom tempo sem estar aberto esse chatbot então olha o que aconteceu, imagina aquelas pessoas que dependiam totalmente do chatbot nos seus negócios então ela acabou praticamente parando o seu negócio inteiro se você começar a focar em coisas que são básicas um terreno que é seu, o e-mail marketing blog digamos assim, mini sites então é um terreno que você tem o controle dele ou se você até mesmo, você tiver o seu próprio produto vou até estar falando aqui pra vocês a parte de afiliados se vocês foram afiliados e você não tiver um produto seu eu sou produtor também então se você ficar focando apenas em afiliado e o próprio produtor ele fechar ou parar de começar a comercializar o produto dele você vai perder esse produto e você não vai ganhar comissão se você vender esse produto você tem que achar outro e tudo mais já cria uma certa instabilidade ou até mesmo ele mudar o valor da comissão a porcentagem da comissão o seu negócio vai ficar instável então se você focar em coisas básicas sendo você criar um produto seu uma coisa que você pode estar revendendo você ter um controle total se você tiver o seu próprio e-mail marketing você atrair tráfego no seu negócio e você construir a sua própria estrutura de uma forma bem básica mesmo sem estar dependendo de estruturas de terceiro eu falo até mesmo o próprio YouTube aqui que eu estou criando aqui vídeos eu não dependo apenas dele eu tenho o meu e-mail marketing eu tenho também meu blog e meus outros mini-sites blog também então assim se você focar em coisas básicas que já dão certo na internet tenha certeza que você vai ter mais sucesso foque em coisas básicas veja que o básico é o que dá certo se você verificar que os grandes empreendedores eles focam em coisas básicas então pessoal essa aqui foi uma dica para vocês que eu quero passar é uma dica bem rápida aqui passou alguns minutos mas é uma dica que eu quero falar para vocês porque esse é um grande segredo que eu aprendi nos meus negócios e muitos dos empreendedores que já fatoraram milhões milhões, bilhões até mesmo que eles começaram a colocar em prática apenas o básico do negócio das vendas então se você focar nessa parte tenha certeza que você vai ter sucesso então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou já dá um like aqui embaixo para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo um pouco mais de mindset um pouco mais de sacada dicas mas uma forma mais básica sem estar com as edições lá no fundo e até mesmo se você não é inscrito nesse canal se você gosta de negócios online empreendedorismo marketing digital e marketing de afiliados já se inscreve no canal nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou no botãozinho aqui vermelho aqui embaixo tá ok e não se esquecendo também já atica o sininho também para você receber 100% das atualizações então eu fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda até o próximo vídeo tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON